A jovem teve a casa incendiada em São Joaquim de Bicas, suspeita o ex-namorado dela, a vendedora afirma que terminou o relacionamento há 20 dias. O rapaz não aceita e vem fazendo ameaça, ameaça, ameaça. No momento do crime, ela estava trabalhando, mas a filha, o sobria e a irmã dela, além do pai, estava em casa. O idoso foi agredido, está internado. Vê se pode. Móveis, eletrodomésticos, roupas. Foi tudo consumido pelas chamas. O vídeo foi gravado pelos moradores do imóvel. A casa em São Joaquim de Bicas, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi incendiada na noite da última sexta-feira, enquanto Ádila estava no trabalho. O suspeito de cometer o crime é o ex-namorado dela. Ele pulou meu portão, porque meu portão é baixo. Ele já falou diretamente para minha irmã, eu vou pôr fogo aqui e vou matar vocês, porque a sua irmã não quer voltar para mim. E minha irmã, não, Guilherme, falou com ele, não, Guilherme, não faz isso, não. Ele falou, eu vou fazer sim. E meu pai é deficiente, estava deitado, meu pai tem deficiência de um braço e é idoso. E minha filha é deitada também, dormindo, e o meu sobrinho também. Aí minha irmã tentou segurar ele e entrou em luta com a Paula Coelho. Só que ele já tinha pegado álcool e jogado no meu quarto todo. Aí começou a jogar álcool na cozinha, tudo. E meu pai acordou assustado, levantou da cama e ele já foi para cima do meu pai. Os dois começaram a lutar, e meu pai com o braço só tentando segurar ele. Foi aí que ele deu paulada na cabeça do meu pai, vários murros, até meu pai desmaiar, perder a consciência. Enquanto meu pai estava desmaiado, a minha irmã entrou em luta corporal com ele, conseguiu derrubar ele, conseguiu fugir com as crianças. Mesmo se ele puxou a minha irmã, a minha filha saiu sozinha para fora para pedir socorro. O rapaz teria cumprido a ameaça de colocar fogo na residência com a família da vendedora ainda no imóvel. Ele me mandou assim, se você não voltar comigo, eu vou pôr fogo na sua casa. Só que eu estava no serviço e não via mensagem. Ele mandou mensagem assim que ele estava lá, que se apagasse o fogo, ele ia voltar e pôr fogo de novo na casa. O crime seria uma represália por Ágila não aceitar voltar para o ex. Eles namoraram por um ano e oito meses. E durante todo esse tempo, a jovem afirma que viveu um relacionamento abusivo. No começo, ele era uma pessoa bem tranquila, trabalhador. Foi passando os meses, foi mostrando sinais de ser abusivo, de eu não poder sair sem ele, sair com a minha filha. Só que eu fui achando, quando a gente passou um relacionamento abusivo, a gente acha que é amor. Ah, ele quer me proteger e tal. Ágila conta que já chegou a ser agredida por ele fisicamente. Em frente de amigos, que ele me agrediu. Chamei a polícia, só que ele me pediu por favor, a mãe dele me pediu por favor, eu tirei o boletim de ocorrência da primeira agressão. Se perdoei. Se perdoei. A segunda foi na frente da minha filha, na casa dele. Fiquei a noite toda sendo agredida. E mais uma vez ele me pediu perdão. Perdoei. E deu. Fez o que o agressor faz. Se faz de vítima. Foi a terceira vez em frente ao meu pai, que foi a última vez que ele me agrediu. Há três meses, Ágila decidiu dar um fim ao relacionamento. Ela conta que mesmo após o término, o ex teria continuado invadindo a casa dela e a ameaçando para que ficassem juntos. Há 20 dias, após mais um episódio de violência, a vendedora terminou o relacionamento de vez. Eu não conseguia dar fim porque ele não aceitava. E sempre eram essas ameaças do que ele ia fazer. Que ele ia matar a minha família. Entendeu? Diversas vezes já ameaçou me matar. Então, o meu medo era separar dele e acontecer isso que aconteceu, entendeu? As ameaças enviadas pelo telefone celular comprovam as ameaças. Ele chega a escrever. Você não vai viver em paz. O rapaz fugiu após o incêndio e Ágila está com medo. Ele continua solto. A justiça do Brasil, infelizmente, ele já passou do flagrante. Se pega, ele vai ser solto. Por ele não ter feito vítima, igual a polícia falou. A gente teme para a nossa vida. Vocês estão sem poder voltar para casa? Escondido. Não pode voltar para casa. A casa deu perda total. Estamos escondidos. Perdemos tudo. Estão morando de favor? De favor. E seu pai, sua irmã também? Meu pai está internado no hospital. Porque ele agrediu muito meu pai. Meu pai deficiente, idoso, quebrou o ombro do meu pai. Meu pai está com um hematoma na cabeça muito grande. Por ter batido muito a cabeça do meu pai, ter sentido muito doido, está internado. A polícia civil instaurou o inquérito para apurar o caso. Informou que, por enquanto, ninguém foi preso. Só no ano passado, 144.618 mulheres foram vítimas de violência doméstica em Minas. Adela não quer entrar para a estatística de mulheres assassinadas por homens que não aceitam o fim do relacionamento e espera ver o ex-namorado atrás das grades. Ele continua ameaçando todas as pessoas que vão achar a gente. Que não adianta que ele não tenha medo de polícia, não tenha medo de nada. Quero que tenha justiça, que não seja mais um caso, igual todos que teve no Brasil. Estão todos impunes. Você temo de ser mais uma vítima fatal de um municídio? Eu tenho certeza. Eu temo muito em ser mais uma vítima fatal. Porque se ele me ver em qualquer lugar, ele vai me matar. Eu, a minha família, qualquer pessoa. Porque o que ele fez, a gente não pode duvidar mais dele.